E aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Galera, aqui quem me fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, faz um tempo que eu não jogo com esse grandalhão aqui do Buck. Buck. E... parece um monge o Buck, né? Um monge do mal, assim. Um monge das pistolas. Na verdade, da 12. E vamos jogar com ele aqui agora. Aproveitar que eu peguei um time sem flanco. Então, acabei escolhendo aí o Buck. Que, inclusive, tá diamante, cara. É... Já joguei... já joguei bom. Já fiz boas jogadas com o Buck. Mas... Será que eu tô bom ainda? Será que... Né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Vamos esperar que a gente, né? Faça uma partida, no mínimo, decente. Pra honrar esse diamante aí. Pra não dizer que esse diamante foi... Foi sem querer. Porque não foi, tá? Eu sou muito bom de Buck. Mentira, eu não sou bom de Buck, não. Caraca, que bug! Moleque, vocês viram? Ele tá sem boca, cara! Não! Macor sem cabeça! Ah, não. Macor tá com cabeça, sim. Mas... Mas o Victor tava sem boca, moleque. Victor sem boca. Vou até escrever aqui no chat. Victor. Você. Estava. Sem boca. Será que ele vai ligar pra isso que eu falei? Não vai, né, cara? Ah, o cara nem me respondeu. Tomei um vácuo. Tomei um vácuo. Pra aprender, velho. Será que eu sei jogar ainda de Buck, moleque? Vamos ver. Buck geralmente tem que fazer isso, né? Espera aqui. E vai. Voa, Buck! Voa! Que merda. Aqui, Buck tem que pegar o Bobby King. Buck tem que pegar o Bobby King e o Shaleen. Carrega. Tô tentando pegar os caras aqui. Tem que usar cura, né, velho? Tem que usar cura sempre. Tem que usar cura sempre do Buck aqui. Moleque, o Buck tá dando pouco dano. Vocês perceberam isso? Será que é porque eu tô... Ah, ele vai curar. Tem muito dano do outro lado, cara. Eu acho que é porque eu tô muito longe, né? Mas o Buck, antigamente, ele dava muito dano até de longe, cara. Eu acho que ele foi nerfado e agora não tá dando tanto dano assim, não. É tanto que eu tô estranhando pra caramba jogar com ele. Que era uma das coisas que eu mais reclamava antigamente. Nossa. Que o Buck dava mais dano era de perto. Ou de longe... O Buck dava dano de longe, de perto. Tanto faz. Não tinha... Aí, ó. É isso mesmo. De perto ele dá bastante dano. Foge. Segura. Vamos tentar pegar alguém aqui. Ah, morri. Mas pelo menos dei uma atrasada ali na árvore, né? Atrasar a árvore compensa, cara. Porque ela é que cura, ela é que segura a onda. Então até compensa. Vamos lá. Vamos tentar ajudar mais o meu time aqui agora. Por causa que tem... Os danos tão muito... Tão muito juntinho, tá ligado? Nossa. Atira! Aê! Pulei! 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 Pulei lindo, moleque! Nossa! O Drogão deve ter ficado puto pra caramba, hein? Matei ainda, viado. Matei! Veio o Ty em cima de mim, ó. Mandei, ó. Olé! Tô achando o quê? Vamos colocar a rasgo de vidro aqui, né? Pra poder dar aquela ajuda marota. Deixa eu ver se eu tô com algum spray aqui diferente. Ah, não. Tô com o padrão aqui do Paladin. Nossa, foi lindo demais. Pulei. A Inge tava fora? Ué! A Inge tava fora. Ela tá pedindo aqui desculpa pela demora. Tava fora da partida. Será que tava... Será que era... Bote? Ai, ai! Tá morrendo! Pega a árvore! Pega a árvore! Pega a árvore! Pega a árvore! Vou atrapalhar! Vou atrapalhar! Vou atrapalhar! Como eu gosto de atrapalhar os bonecos. Como eu gosto de atrapalhar! Como eu gosto de atrapalhar! Como eu gosto de atrapalhar! Como eu... Nossa, moleque! Eu tô atrapalhando aqui geral e os cara ainda tá... Tá dominando lá a área? Como eu gosto de atrapalhar! Como eu adoro atrapalhar! Como eu gosto de atrapalhar! Como eu gosto de atrapalhar! Como eu adoro atrapalhar os moleque! Só que nosso time tá perdendo! Mesmo eu atrapalhando aqui! Que merda! Pega essa árvore aqui! É o que, Xalim? É o que que esse... Drogos quer? Ah, Xalim me pegou! Cara, como assim, cara? Eu tô atrapalhando pra caramba! Os caras não tão conseguindo pegar o ponto ainda assim! Sério isso? Ah, pegaram o ponto, né? Pegaram! Não, mas também se não pega, cara... Tipo, atrasei ali bastante! Vamos levar agora, né, gente? É... Lá vem! Lá vem! Aê! Vamos pegar essa árvore, moleque! Isso! Pega o Bomb King! O Bomb King quase morrendo! Cadê? Tem gente vindo? Xalim já foi, Xalim! Nossa, como é bom atrapalhar os caras de fazer as coisas que eles querem fazer! Como é bom viver assim, atrapalhando os caras! Ó, o gaiato! O gaiato! Não viu nem de onde veio! Toma! Nossa! Que lutada linda dele aqui! Salvou o time mesmo! Vamos pegar essa árvore! Vamos pegar essa árvore! Aê! 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 Boa, time! Boa, time! Esse é o time, moleque! Vamos colocar mais cronos! Um 22 barra 3 No começo tava meio perdido Mas agora relembrei como é que se joga de Bucky Bucky tem que ficar muito perto, cara Senão Senão não vai E o Bucky atrapalha demais, né, cara? Cara, você não precisa nem matar de Bucky Na verdade, se você ficar conseguindo atrapalhar os caras Segurando eles lá na base deles Atrapalhando eles no meio do caminho Já tá fazendo muito pelo seu time Se você conseguir fazer isso Você já tá conseguindo fazer muito Espera aqui um pouquinho Agora a gente vai Toma É o que, Shalin? Toma Ah, moleque Morri em seguida, cara Que merda Nossa, Shalin foi me seguindo, moleque Shalin foi me seguindo de raiva Tem problema não Ah, esse Bomb King é ousado Nossa, eles tomaram ponto com muita facilidade, cara Que isso O time Nossa Tem que pegar esse Shalin O Shalin tá dando trabalho pro time O time O time todo morreu Só tá um Drogose lá Agrupar Pegar aqui Tentar pegar os caras aqui Por trás Ai Toma Toma Cadê Vamos atrapalhar lá, então Cadê os caras? Os caras vão vim daqui, né? Nossa Errei tudo aqui Foge 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 que o bicho tá via lento Foge aqui Da bomba do BK Já era Pegou isso aqui pra nós É nosso Ninguém toca Só vou atrapalhar aqui Atrapalhei que é GG Nossa O cara me matou ainda, moleque Que merda Refúgio E cauterizar Eles tem cura? Tem Tem O Groover, né? Nossa Disputada a partida, né? Pensei que não ia ser tão disputada assim, não Bora, gente Pelo amor de Deus, hein? Vou tentar uma coisa diferente agora E ver se dá certo Vou lá pelo lado esquerdo agora Vamos ver Vou por aqui, ó Por cima Pelo lado esquerdo Nossa Nossa O time tá Ai Ah, mano O Xalim me pegou, cara Que merda Porcaria desse Xalim Mas vamos dominar esse ponto aí, gente Pelo amor de Deus A partida já tá grande demais Tem 15 minutos de partida, moleque Vamos lá Cara, vou ser suicida aqui agora Vou atrapalhar todo mundo Que dá pra atrapalhar Ai, árvore, árvore Árvore Aí Pega Aí Nossa, mano Opa Vai pra onde, Xalim? Pra onde, Xalim? Vamos atrapalhar aqui Cadê? Quem mais vem? Aê, moleque Tá achando o que, rapaz? Tá achando o que, moleque? Ó o Xalim Jogada da rodada aí, ó Melhor jogada Moleque Cinco vítimas pelo flanco Pega a visão Pega a visão aí E agora? E aí? O que vocês me dizem? Cinco vítimas pelo flanco Trinta e três Nossa, eu matei mais do meu time Trinta e três barra sete Oitenta mil de dano Eu fiz Caraca Tá, tá Tá pesado esse bicho, hein? Oitenta mil de dano O máximo que fizeram foi sessenta e sete mil E o cara era dano E o cara era dano Rapaz Esse mês de tacão Tá o bicho, hein? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o gostei aí no vídeo Eu tô fazendo dois vídeos por dia Um Vou fazer uma semana de testes aí, certo? Um sai uma hora da tarde O outro sai Às vinte horas Oito horas da noite, né? E tô fazendo live Oito horas da noite também Beleza, galera? Então é isso aí Não esquece de deixar o gostei aqui no vídeo Se inscrever no canal Valeu, falou Fui! Fui!